Estamos em época ainda de renovação da matrícula escolar e muitas famílias de crianças atípicas se sentem discriminadas ao tentar uma vaga no sistema de ensino. Algumas escolas não cumprem a lei e as famílias acabam passando por situações complicadas para conseguir uma vaga na instituição. De acordo com o último censo escolar da educação básica, em 2022, eram quase 1,5 milhão de estudantes matriculados em escolas públicas e privadas no Brasil portadores de alguma deficiência intelectual, física ou autismo. Com a proximidade do retorno do ano letivo, a preocupação de pais de crianças nessas condições é a busca pela melhor instituição para os filhos. Entre os desafios, ter a matrícula negada ou a cobrança de valores extras nas mensalidades. Foi o que aconteceu com o filho da Camila. Eu fui renovar a matrícula e aí eu levei o laudo para conhecimento da escola com as necessidades que a médica prescreveu, que no caso é auxiliar especializada. Foi até então que a escola se recusou, disse que não teria como manter um profissional exclusivo para ele. E aí, dessa forma, teria que reajustar o valor da mensalidade. Quando eu retornei à escola para efetivar a matrícula, a escola avisou que não tinha mais a vaga dele. A Maricélia também tenta transferir os filhos autistas de 5 e 10 anos desde o ano passado. Desde o meio do ano passado. Eu quero transferir eles de escola e não estou conseguindo. O que eles alegam para a senhora? Alega que não tem vaga, mas a gente vê na prática, porque nós que falamos que tem problemas, eles descartam logo dizendo que não tem. E tem vaga, eu sei que tem. Não é lei, eles não têm direito, pois eu quero o direito deles. Conforme a legislação, a pessoa com transtorno do espectro autista tem direito à matrícula, seja na rede pública ou privada de ensino. Nenhuma instituição pode negar a matrícula e não existe um número máximo de vagas a serem preenchidas pelos chamados alunos de inclusão. A escola tanto precisa receber, ela não pode se recusar a receber essa criança ou adolescente, como também precisa garantir todos esses recursos de acordo com a necessidade individual de cada aluno. E mais, não pode cobrar dos pais maiores valores em caso de escola particular. Ela não pode cobrar dos pais de crianças e adolescentes com deficiência valores a mais por esse serviço que ele eventualmente necessitar. O presidente do sindicato dos estabelecimentos de ensino do Piauí, assegura que hoje a maioria das escolas são preparadas para receber essas crianças, mas orienta um diálogo prévio. O SINEP tem toda uma orientação para o recebimento desses alunos, cumprindo integralmente a recomendação do MP e a legislação em geral. Então o trabalho que nós estamos fazendo dentro das escolas filiadas é esse, de sempre fazer o que está disposto nas recomendações do MP, bem como nas recomendações legais pela legislação. No caso de orientação, o que é que nós sempre pedimos? Que os pais tenham esse papel também de conversar com as escolas sobre as deficiências, sobre a questão tanto do aspecto autista quanto também da questão sobre alguma deficiência intelectual ou motora. Eu acho que esse diálogo é fundamental para que haja uma união entre pais e alunos e evite qualquer tipo de problema. A lei de inclusão é pontual no momento de exigir os direitos da pessoa com deficiência e pode ser acessada em diversas plataformas. Existem cartilhas sobre direitos da pessoa com autismo, existe a lei brasileira de inclusão. A gente sempre fala que quem tem filho com deficiência tem que ler sempre a lei brasileira de inclusão, a lei 3.146 de 2015. E é muito importante que as pessoas saibam dos seus direitos para que possam realmente se apoderar dessas lutas e lutar exatamente pelo que importa, pela igualdade de oportunidades. Porque nós podemos sim nos desenvolver e mostrar nosso potencial. A deficiência não é um obstáculo se você tem todas as oportunidades e se você é incluído de verdade.